Pedro! 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 Uma cidade como esta, onde nada acontece, de repente, desaparece um miúdo. Esta mensagem é para as pessoas que têm humor, Pedro. Por favor, deixem-no voltar para casa. Se sabem alguma coisa, se viram alguma coisa, por favor, falem. Estou a dizer que vi um miúdo no dia em que ele desapareceu? Para onde é que o levaste tal? O que é que fizeste ao Pedro? Eu sei, eu tenho a certeza que foi ele. A polícia não faz nada. O que é que aconteceu? Se querem encontrar o Pedro, fechem as fronteiras. Pedro! As pessoas pensam que eu estou maluca, mas não é verdade. Eu sei que ele ainda está vivo. É eu. Tenho a certeza. Uma mãe sabe. Mas as coisas que estás a ver, ninguém nunca está preparado para isso. O que é que acha que ele fez ao miúdo? Vocês mentiram-me. Mentiram-me sempre! Eu sou a única que continua a procurá-lo. Pedro! 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 Pedro!